Ele já acabou com a minha alegria, não vou mais conseguir jogar ele, ele tem uma base aqui, tá? Nós vamos abandonar essa pegada de baixo e começar a controlar a perna dele. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? Pode. Pode ser pegando quando? Pode. Tá bom? Como é que vai ser o meu trabalho agora? Eu tenho que fazer uma fuga de quadril pra dentro, tá? Vem mais pra cá, Pedro. Fica aqui, ó. Traz a pessoa aqui, fica muito longe aí. Isso. Tá? Eu vou me jogar o meu corpo lá pra dentro, tá? Então quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou encaixar o meu joelho, ó. Só de fazer isso aqui já deu uma tombadinha lá, tá? Feito isso, entre o máximo que eu puder, eu vou fazer uma força com o bico do meu joelho pra dentro, ó. Só meu joelho tá fazendo força. Vamos entender as energias. Ó, já começa a tombar ele. Qual é a minha segunda força que eu vou fazer? A mão. Porque ele vai começar a jogar peso pra cá. Então eu venho trazendo e empurrando ele pra cima. Boa! Esse é um segundo ponto. E o terceiro, obviamente, é o pé do bíceps lá, tá bom? Pode sustentar. Tenta sustentar a posição. Ó. É bem ruim, tá bom? Chegou lá, o que nós vamos precisar fazer? É, eu preciso entender que o braço dele, ó, tá com o braço de cotovelo de praia, tá vendo? Tá lá embaixo. Eu preciso tirar o cotovelo de praia dele e fazer o meu, tá? Então olha só o que vai acontecer, ó. Tirei o pé, só vou puxar o cotovelo de praia. Olha o que vai acontecer com ele, ó. Caiu. Tá? Eu vou mudar o ângulo pra vocês verem. Vou pisar no chão e subir, colocando o joelho na barriga. Vamos mudar aqui o ângulo pra galera ver. Deixa eu ficar desse lado de cá agora. Agora vocês vão ver tudo bonitinho. Eu vou derrubar ele pra cá. De frente. Um, dois. Vou pisar e ele levantou. Levantou, peguei na calça dele, joguei lá pra dentro. Tá? Começa a empurrar ele lá pro outro lado. Olha o cotovelo de praia. Eu não tenho. Meu braço tá estendido. O dele tem. Tiro o pé. Tá vendo, ó. Tiro o pé. E esse pé aqui, ó. Ele pode ou não dar uma empurradinha. Tá? Empurradinha pra lá. Mas o principal é o cotovelo de praia. Quando eu puxar, ele toma. Tá? Coloco o meu pé no chão. E faço. Se vocês perceberem, é como se fosse uma levantada técnica. Vou soltar tudo. Ó. Levantada a técnica. Só que minhas mãos têm função. Minha mão tem função. Então eu venho. Puxei. Tiro o joelho. Subo. Joelho na barriga. Tá bom? Mais uma vez. Direto. Vamos fazer por outro ângulo agora. Fiz de costas pra eles, né? Fiz de costas assim pra vocês já, não? Não, né? Vamos fazer uma aqui direta. Fiz uma direta, tá? Olha. Treino a posição. Um. Dois. Um. Não deu certo. Venho na calça dele. Olha o meu pé que tá lá no quadril. Fua. Foge. Jogando pro outro lado. Puxando. Subo. Colocando o joelho na barriga. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho. Um, dois. Let's go.